Olá, boa tarde, graças a Deus soveu e a temperatura em Porto Alegre está mais amena. A gente parou de transpirar, feito louca, que coisa bem boa, não é? 2019 nos reserva coisas muito boas, porque nos primeiros dias estão ótimos. Estou super feliz de estar aqui de novo com vocês ao vivo. E hoje nós estamos com a Regina Galbins, que já está aqui ao meu lado, no sofá. A Regina é galerista, dona da Galeria Gravura. Boa tarde. Boa tarde, Leone. É um prazer estar aqui de novo contigo. De novo. A Regina está expondo a galeria dela lá na praia. Aquilo é Shangri-La? É Atlântida. É que a Atlântida pertence a Shangri-La. Sim, pertence a Shangri-La. É quase no centrinho de Atlântida ali, na Paraguaçu. Depois a gente vai contar mais, vamos mostrar também. E a gente vai mostrar hoje também um vídeo, uma gravação externa que eu fiz lá no Rui, Sport, no Ateliê do Rui, naquela, no endereço icônico, lá na Miguel Tostes. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E a gente vai mostrar também um projeto de uma casa de praia em São Paulo, da arquiteta Ana Maria Vera Santos, chiquérrima, com móveis muito bacanas, uma coisa enorme, maravilhosa, que ela fez a arquitetura e interiores também. Pois é, a gente está começando então esse programa que vai ter arte e vai ter arte. Porque o Rui, o motivo da minha ida ao Ateliê do Rui, você não está dizendo, sim, mas por que o Ateliê do Rui foi lá no Rui? Bom, em primeiro lugar, porque eu quis, porque o Rui é meu amigo há anos, ele adores. Tenho maior admiração por ele, acho que ele é uma figura muito importante na moda, no Brasil. Ele tem um corte fantástico, ele teve alta costura, preta portê também, e hoje tem uma operação no espaço lá, que vocês vão ver no vídeo, né? E teve uma exposição com o trabalho de artista dele, sabia, Regina? Recentemente lá. Sabia, ele já fazia aula há alguns anos com o Rô Monteiro. Exatamente, o Rô, que é H-O, isso, é muito interessante. É, o Rô expôs conosco há alguns anos atrás. Eu lembro, é verdade, é verdade. É, ele é muito querido e faz um trabalho bem bacana de arte e de aulas, né? É professor também, né? É, que não é todo artista que tem esse dom de ensinar, né? É, exatamente. Alguns tomara conseguir fazer porque tem que ter uma paciência didática, jeito para explicar, isso não é uma coisa fácil. Ensinar sem interferir. Exato, respeitando o perfil de cada um, não é uma coisa simples, não. Eu acho que é bem difícil mesmo. Mas, enfim, o programa de hoje é isso. A gente lembra que você pode nos assistir também pelo Facebook ao vivo, pelo Facebook da RDCTV. E a partir de hoje eu vou começar a postar todos os dias no meu Face, o link do programa para vocês assistirem depois, se perderam, para facilitar a vida de quem não conseguiu assistir ao vivo, de olhar lá depois, porque a gente quer compartilhar com você, fazer o programa assim, está com você? Qual é o sentido que tem? Não tem, não é, Regina? A gente quer compartilhar nosso trabalho com o maior número de pessoas possível, né? E facilitando com o link, a pessoa já clica direto. Já clica direto, né? A pessoa que não tem muita paciência, vai procurar. Que é pessoas que não tem muita paciência, vai procurar, não é? Mas, então, a gente vai a um intervalo. Dois minutinhos, você vai lá, toma uma aguinha. Se quiser curtir a gente, mandar mensagem e nos marcar nas redes sociais, por favor. Hashtag RDCTV, arquitetura e design, a gente vai adorar. Dois minutinhos, já voltamos. Até já. Olá, nós voltamos aqui do estúdio com o programa Arquitetura e Design ao vivo, aqui pela RDCTV. Eu sou a Eleone Prestes, como vocês sabem, estou aqui com a Regina Galbins, que é ao meu lado. E a gente vai convidar vocês para fazer um passeio agora até o ateliê do Rui Esporo, Rui Costureiro, que é um estilista super importante no Brasil, consta em publicações e tudo. Eu estive lá conversando com ele, com a Dóris também, a esposa dele, sua fiel escudeira. Num espaço lá na Rua Miguel Tostes, super icônico. Quem viveu os tempos de Rui como costureiro fazendo alta costura ou preta portê, tem uma conexão bastante grande com esse lugar. E com essa figura incrível que é o Rui, foi realmente um prazer, uma honra estar com ele alguns minutos e conversarmos um pouco a respeito da sua exposição, que havia lá na ocasião em que eu fui, e também no espaço que agora se transformou num espaço aberto, que a gente vai ver melhor no vídeo que nós gravamos lá com o Vitor, Vitor Ochoa. Pode rodar o Vitor, Ramiro, por favor. Eu estou aqui no ateliê, na mansão do Rui Esporo, estilista. Ele é um ícone da moda brasileira. Ele está em Porto Alegre, mas ele poderia estar em Paris, poderia estar em qualquer lugar do mundo. E o Brasil tem a sorte de tê-lo aqui, a Doris Esporta, ao lado dele, a sua esposa, sua fiel escudeira. E a gente estava visitando há pouco a exposição de trabalhos dele como o lado artista, que tem a curadoria do seu professor, tem uma curadoria de moda também. E estamos sentados aqui em cadeiras de jacarandá, eu e Doris. A mesa que está à nossa frente é The Design, da Yusilang. E esse prédio que nós estamos, aqui na Miguel Tostes, que todo mundo conhece, ele foi reformado, reestruturado pelo arquiteto Henrique Steyer. E a gente vai conversar agora, então, com o Rui, a respeito do seu lado artista. Mas é claro que a moda e a arte para o Rui estão completamente ligados, porque o que ele retrata na sua arte tem ligação direta com a moda. Rui, eu queria conhecer um pouquinho mais do artista Rui. O artista Rui começou fazendo croquis de moda. Como é que você te viu pela primeira vez como uma pessoa que tinha uma criação que merecia ser mostrada como arte? Bem, eu acho que, acho ou não, tenho certeza que este todo que envolve meu nome, meu ser, minha vida, é uma fonte de arte. Tudo, mesmo que venha criança, eu já gostava, distinguia diferentes das outras pessoas. Eu brincava mais na criação de coisas de criança, de cor. Eu sempre lembro de muito que eu valorizava a cor. Eu tinha sete ou oito anos e via minha mãe mudando de vestido, que era bonito, eu dizia, é bonito esse. Como é que uma criança dessa idade vê o bonito? Ela tem que vir de dentro. Eu acho que é um conjunto de valores ou de sorte. Eu não sei, aquela coisa, eu procurava o belo. Eu via, por exemplo, uma árvore com flores. Eu via as flores, via as cores, quer dizer, o pôr do sol. E não é que minha família era, não era nada disso, quer dizer, a gente, uma classe média alta, que tinha tudo o que a gente queria e precisava para viver bem naquela época. Mas, aquele militava um pouco. Mas eu continuava, estava empolgado, eu procurava continuar, fazia sofrer, mas eu gostava desse sofrimento. E esse sofrimento, um dia, uma história muito longa, que seria uma próxima oportunidade, como eu descobri a moda. E foi, em resumo, foi Evita Perón, que em 1949, 48, 49, eu descobri em Buenos Aires uma turma de estudantes que fizeram um tour na Argentina. assistimos a greve dos operários que estavam esperando a Evita. E a Evita, de repente, apareceu, fantástica, assim, um chapéu de tule, flores, branco, uma armação enorme. Era um vestido Christian Dior, que naquele tempo começava também, especialmente criado para ela nessa greve de operários. Ela era uma deusa. Ela era a beleza, a evolução do povo. E quando ela apareceu, eu disse assim, um amigo meu que estava junto, eu disse, ele era bem mais velho, eu disse, o que é isso? É lindo. Essa mulher é linda, é maravilhosa. Não, disse, sim. Essa mulher, ela representa a arte. Ela é a arte, disse, então, a arte, não tanto. Eu fiz conversando, disse, isso é moda, é moda, sim. Isso é moda. E daí eu vi que eu queria fazer moda. Não era outra manifestação de arte. Moda como um todo. E com isso, cheguei até aqui fazendo moda. Ai, que maravilha. Eu ficaria horas ouvindo o Rui falar, não precisa nem perguntar, as histórias são maravilhosas. É impressionante quem conheceu e teve oportunidade até de usar o modelo do Rui. A questão das linhas, do caimento, da perfeição, é uma coisa incrível. E agora ele teve a oportunidade de fazer essas obras que resultaram em uma exposição, transpondo para telas modelos, acessórios e elementos que vão ficar registrados não só no acervo. Existe um instituto, o Rui Expor, que trata do acervo, da criação do Rui. Ele tem os modelos que são de propriedade dele. E tem agora esse acervo de arte também, que foi exposto, está sendo exposto aqui, nessa casa, que vai virar uma operação de co-working, com várias salas. Já está ocorrendo aqui um bazar no térreo, vão ocorrer outros também, especialmente ligados à área de moda, à área de arte, porque é uma casa que transpira a criação. Eu queria perguntar para a Doris a respeito da ideia de fazer essa exposição, de reunir também alguns modelos e fotos que fazem parte dessa exposição, que, inclusive, está à venda. As pessoas podem vir aqui e podem comprar essas obras. A exposição tem uma data para ser encerrada, mas o que não for vendido até essa data ficará exposto aqui. E as pessoas que visitarem aqui a Miguel Tostes 125 terão acesso a essas peças também. Vou passar o microfone agora para a Doris para ela nos contar um pouquinho sobre esse trabalho de organização da exposição e do Instituto. Então, foi feita a curadoria, duas curadorias, a curadoria de moda e a curadoria das obras dele mesmo. Das obras foi o professor, que ele sempre continua, ele já passou por outros professores também, e ele sempre prefere ter esse apoio pelo trabalho dele durante a semana, não dava tempo de especificar qual a tinta melhor, qual a tela. Então, o professor sempre dava esse suporte para ele trabalhar. E a Madeleine Miller fez a curadoria de moda porque nas telas aparece alguma coisa. Tem várias telas que têm chapéu, então, ela procurou chapéus. O porquê que ele fez chapéu, não sei te dizer o porquê, mas é o que a moda em si, foi o que ele sempre trouxe, que ele começou como chapeleiro. Quando ele voltou de Paris, ele só fazia chapéus, foram dois anos só fazendo chapéus. Foi quando eu conheci ele, e depois tem a outra história. Eu queria saber um pouquinho a respeito de como é que funciona, e como é que vai funcionar o Instituto, que tem o acervo dele, se as pessoas vão ter acesso, como é que é. O Instituto, ele nasceu devido ao acervo, porque a louca aqui, a lemoa muito, eu tenho guardado todos os desenhos que ele fez desde que ele iniciou a alta costura. Então, esses são mais os últimos. Então, inclusive ali, aquele vestido de vista da Zelinha Araújo Santos, mostrei para a família que esteve aqui olhando, o desenho original, e como essa semana também se deu para Ana Maria Moura, Bolívar Moura, que fizeram 50 anos de casado, a gente passou para ela o desenho que ele fez há 50 anos com o vestido de noiva dela. Então, esse acervo, todas as colunas do Correio do Povo, de outros jornais que ele trabalhou desde Novo Hamburgo, toda a história da TV, não, da rádio, Rádio Guaíba, as dicas. Então, ele fazia isso escrito, tudo que tem escrito está guardado. Então, é um acervo muito rico, tanto para, além disso, cada ano guardando todas as reportagens, revistas que não existem mais, até, paramos da revista do Globo, Globo, para a gente jovem, a TV Globo, a Rede Globo. Não, existia aqui uma revista maravilhosa, que foi a revista do Globo. E Manchete, Cruzeiro. Então, tem uma história junto. O trabalho que a gente fez, junto com a dona Sila Médici, que a gente vestiu, eles nos mandaram as roupas também dela. Então, os desenhos, fotos. Nem sem falar em fotos, claro. Então, essa é a parte. Então, esse guardado todo se transformou no Instituto para, então, o primeiro passo, pela Lei Rouanet, que nós estamos em busca de verba, que seria, então, o primeiro projeto, que é a higienização e a catalogação. Então, a partir disso que ele pode ser exposto e estar à disposição de estudantes das universidades, que seja de procura e pesquisa das pessoas. E que é outro assunto complicado, onde entra principalmente a nossa economia nacional. E tornou-se muito difícil fazer bom serviço com bom material, porque não existe mais no Brasil acesso a bons recíduos. É tudo sintético. E para mandar comprar bons recíduos de primeira categoria, que só sabem ser trabalhados por técnicos de alta costura, é uma coisa imprescindível. Não se consegue. Como é que eu vou colocar uma mão de obra especializada num xantum de seda pura com um xantum sintético? Ele não tem o mesmo caimento. Ele não é uma verdade. Ele é uma tradução. É uma tradução do belo, do bom. E isso agride o artista que sabe o que é bom. Então, quando no fim, aos poucos, cada vez que vinha uma cliente e pedia, era uma cliente de alta costura e queria usar num grande vestido, ele saía muito caro. Porque desde a recepção de guardar, por exemplo, a página do desenho de noiva do vestido da Ana Maria Moura, foi uma surpresa para ela, quando aconteceu, faz duas semanas, que eu, 50 anos depois dela casar, ela ter, junto com o marido, viu o desenho original. É interessante. Mas isso tudo tem custo. Quer dizer, tudo isso, chegamos à conclusão que não dava mais para fazer. Fazer um bom bacalhau, com uma qualidade inferior, tudo, o que resta é fechar. Principalmente também tem o problema de idade. Nós não somos mais crianças, muito, muito tempo. E não temos mais o mesmo elã, a mesma garra, a mesma raiva de fazer moda, de fazer... Chega um ponto que o belo, o grande, o que atrai, vira força contrária. Então, fica difícil fazer uma coisa com material inferior com o verdadeiro. Desde a recepção até a entrega do vestido, é tudo bem estudado. É um trabalho que eu acredito que ninguém no Brasil conseguiu. Não é o eu que fiz isso. É um todo. Porque cair em Paris, em 1949, 50, naquela fim de década, foi uma coisa fantástica. Era a época de uma revolução dos valores, do belo, das proporções. Isso eu peguei em cheio. É como se eu tivesse tomado um remédio. Esse remédio tinha tomado conta do meu pensar, da minha raiva, da minha atração, da minha... É um belo... Eu digo, moda, arte, é um belo que faz bem, mas, ao mesmo tempo, paga o seu preço. Então, somente quem realmente tem força, aguenta a retaguarda, aguenta fazer uma boa obra de arte. Porque não digam que moda não é arte. É muito grande. De técnica, de criatividade, de higiene, de cuidado. Isso tudo se traduz no vestido de alta costura. E o preço não cobria mais a possibilidade de ter novas clientes. as muito bem ricas, as nossas primeiras mulheres de poder aquisitivo, se vestem em Nova Iorque, se vestem em Paris. E a classe abaixo é de uma segunda categoria dentro do... do denominado luxo. Existe, mas não é a mesma coisa. Então, eu vou te dizer, é isso. Eu acho que é que... E, vem cá, que eu vou complementar aqui. Nós vivemos os anos 60, que foram os anos maravilhosos. O parque têxtil no Brasil era fantástico. Nós tínhamos tudo que é tipo de tecido e de todas, de qualidade superior, superior, maravilhosa, exilanifício, linifício, seda pura, algodão. Isso o Brasil não tem mais. Então, ele depende da importação. É uma judiaria isso. Então, essa vivência... E as mulheres daquela época, elas tinham esse conhecimento, que só no toque, as suas mãos eram... Já tinham essa condição de pegar e sabiam o que era uma seda pura e o que era sintético. Hoje, com a nova tecnologia, os dedos estão em cima de um celular. Então, ele perdeu isso. Essa motocidade fina, essa delicadeza, não existe mais. Então, é um outro olhar que os jovens que estão estudando agora já vão saber como conduzir. Nós vivemos essa época, 60, 70, 80, que foram os anos maravilhosos. Bom, eu estou extasiada de conversar com vocês. Eu acho que só nos resta agora visitar a exposição, ver o artista Rui em versão 2D, em pinturas. E eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Rui, ao que nós falamos. Bom, meu irmão, não resta a pedir a você, você, nós, confiar em nós, nós, a família, nós, nós, como é que eu vou dizer? termina. Pode começar de novo? Quer começar de novo? Pergunta de novo. Pode começar de novo. Pode responder só de novo. Acho que vai entrar muita filosofia aí. Eu te perguntei, eu queria acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado. Para finalizar. É, para finalizar para as pessoas. Bom, para finalizar e agradecer essa oportunidade, eu peço a todos vocês, a todos vocês, homens, mulheres, pensem no nosso trabalho, nessas pessoas que trabalham com moda, onde nós, sem querer, de uma maneira ou outra, chegamos ao topo, ao primeiro lugar, vamos ver, e coragem de fazer coisas já de muitos anos atrás, muitos anos antes, como se naturalmente fosse guiado como tal. O ajudem. porque o que vamos deixar minha família, eu, é para o futuro, é para ter um lugar onde terão aulas, exposições, conferências, tudo que envolve o belo, a moda, a elegância e o bom gosto. Um sorriso, uma ajuda, força, até pedir coragem para continuar. Um beijo, um abraço, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada, querido, estou emocionada, e a gente realmente espera que o que o Rui falou ocorra, que os jovens aprendam com ele, que desfrutem desse espaço aqui, que venham conhecer e que se perpetue essa obra de arte tão completa, que se chama Rui Espor, em moda, em arte, não importa, tudo é criação, tudo é arte. Ai, que delícia, a gente fica viajando no tempo, ouvindo o Rui falar, e realmente, esse espaço na Rua Miguel Tostes virou um espaço, como eu falei antes, de co-working, tem salas grandes, menores, onde podem ser feitas palestras, pequenos cursos, tem uma sala, inclusive com a Regina, com equipamentos, máquinas e overlock, tudo isso, o pessoal da área de moda, de costura, que vai dar um curso, pode no final do curso fazer uma peça, por exemplo, com os alunos lá, porque tem todo o equipamento necessário. O equipamento dele mesmo, que eram do ateliê. E o acervo dele está guardado no andar inferior, então, essa questão do instituto, esperando condições de trabalhar esse espaço, essas obras, porque muitas grandes modelos e personalidades que usaram vestidos do Rui, doaram depois para o instituto. Vestidos de noiva, vestidos, enfim, de festas importantes, missis, enfim, nomes super importantes. E como a gente comentava aqui fora do ar, a moda, o design, a arte, está tudo muito interligado, né, Regina? É, completamente. E a Regina veio trabalhada num pretinho básico, veio para o Rui, assim, eu me olhei e disse, meu Deus, acho que não estou à altura do Rui expor hoje, será que estou toda colorida? Não sei, mas ele falou que ele gosta de flores e de cores também, né? Claro, estilo mais verão, né? Mais verão, né? A questão do coral, a cor do ano, enfim, da pantone, mas a gente precisa ir ao intervalo comercial, você vai lá tomar uma aguinha e volta, porque a gente vai falar ainda de arte, mas agora com a galerista Regina Galbinski, a respeito de uma exposição que está ocorrendo lá na praia, no litoral. Não pensa não que no veraneio não tem programação de arte. Tem sim. Até já. tem uma exposição aberta no litoral, se chama Atlântida Arte 2019, que é promovida pela Galeria Gravura da Regina Galbinski, que está aqui ao meu lado, com 30... 32 artistas. 32 artistas, imagina só, vários estilos, figurativos, abstratos, temática de flores, de pessoas, de prédios. Tem aquele artista que não mora no Brasil que fez um casario da Cidade Baixa? é o Marco Santaniello. Marco Santaniello. Ele é italiano e mora na Tailândia atualmente, já morou em Nova York, ele é do mundo, está sempre em lugares diferentes. Dificilmente passa em Porto Alegre, mas se ele passar, a gente pega ele e traz aqui para mostrar para vocês de quem se trata. e tem Alice Soares, que é uma artista já falecida. Ela já expôs lá conosco enquanto era viva e esse ano nós resolvemos fazer uma homenagem a ela e levar alguns desenhos dela. Porque durante o ano de 2019 nós vamos fazer uma exposição dela na Galeria de Desenhos, que nós conseguimos desenhos que foram guardados e estão super bem, super bem conservados, bem bonitos, conseguimos há pouco tempo. De colecionadores. De colecionadores. Então agora a gente está programando para 2019 a exposição. Ah, que bacana. Desenhos lindos, grandes, tem coloridos, tem preto e branco, muito bonitos. E ela trabalhava com pastel, misturava também. Lápis com tê. Lápis, isso. E no final da vida dela ela só desenhava, fazia desenhos pequenos, que era o que ela conseguia fazer no apartamento dela, batia um solzinho, ela gostava de trabalhar ali. Sim, sim. Havia as duas Alices, Alice Soares e Alice Brigman. Isso. Apesar que a gente está no momento história, depois do Ru expor, a gente está falando das Alices, que todo mundo que gosta de arte, acompanha e tem um pouquinho mais de idade. Elas faleceram nos anos... 2002, 2005. Uma, a Alice Brigman, faleceu antes, acho que em 2002, se não me engano, e 2005, a Alice Soares. e elas sempre tiveram ateliê juntas, durante uns 50 anos. Sim, eram as Alices. Eram as Alices. E depois que a Brigman faleceu, a Soares não conseguia mais ir para o ateliê. Então, ela passou a trabalhar em casa. Ah, querida. Bem legal. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a história da Atlântida Arte. Por favor. Do ciclo. nós iniciamos em... Bom, a Galeria Gravura iniciou em 96. Nossa, faz tudo isso. Faz 22 anos. 22 anos. Vai fazer 23 em julho. E no início, chegava os meses de janeiro e fevereiro, não entrava ninguém na galeria, né? Era um deserto. Porto Alegre era um deserto. Então, numa visita à Punta del Este, vendo várias galerias lá, junto dos veranistas, acontecendo, surgiu a ideia de levar esse projeto para a Atlântida. Porque a Atlântida sempre foi uma praia um pouco mais requintada, tinha um público de um nível bacana. Então, surgiu a ideia. Então, nós alugamos uma loja no Centrinho, que é chamado Centrinho de Atlântida. No Centrinho. Estava lembrando o dia da loja do Centrinho. E era uma lojinha de 40 metros quadrados, uma lojinha pequena, mas foi bem bacana. ali foi de 2004 até 2010. Chegou a marcar o ponto de as pessoas ficarem esperando o próximo verão para ver o que seria exposto. Então, lá, a gente fazia, como a loja era pequena, a gente fazia uma exposição a cada semana, a cada final de semana, tinha uma exposição diferente. A gente estava sempre trocando a exposição, porque eram poucas paredes. Então, ali, a gente conseguia expor um ou dois artistas de cada vez. Aí, toda semana, trocava. Como o verão são umas oito semanas, no máximo nove, dava para expor bastante gente. E as outras ficavam encostadas nas paredes. Isso foi até 2010. E, a partir de 2011, em função do boom imobiliário, lá de Atlântida, que começaram os condomínios e casarões enormes, aí, as pessoas começaram a procurar mais arte para decoração. Então, nós passamos a... nos mudamos para a Avenida Paraguaçu, junto com a Loja Ária, que é uma loja de imóveis de jardim, e nós ocupamos as paredes da loja. Então, como é uma loja bem maior, dá para levar 32 artistas ao mesmo tempo, então, ficam todos expostos ao mesmo tempo. Vamos mostrar umas imagens para a gente conhecer esse espaço. A gente tem umas fotos da... Olha lá. Aqui dá para ver a loja, então, ficam juntos os móveis com as telas. A gente consegue ambientar junto com os móveis. E tem alguns que tu leva todos os anos ou grande parte desse tempo e outros vai agregando novos. Isso. Cada ano vem novos artistas. Quais são os novos desse ano? Esse ano tem o André Paiva, que é novo, e a Miriam Dutra. A Miriam Dutra tem um trabalho mais figurativo e o André Paiva é abstrato. Eles estão pela primeira vez conosco em Atlântida. Ali dá para ver essa tela azul é da Ivone Rabelo e a colorida abstrata da Dirce Fett. A Dirce mora no Rio, mas é gaúcha. Essa também é da Ivone Rabelo, essa vermelha com flores. Ah, é uma floral, não é? É. Elas são... A gente procura ter obras bem decorativas em tamanhos bons, porque as casas de praia estão cada vez maiores, não é? É incrível ou não? Ali à direita tem uma da Marion Lunk. A Marion Lunk está conosco há muitos anos. Não sei dizer se desde a primeira temporada, mas provavelmente sim. E à esquerda, Marília Chartouni, que é uma artista de Santa Maria. Tem um trabalho mais figurativo, não é? Isso, são paisagens urbanas com pessoas. Mais acadêmicas, digamos. É. Meio impressionista. Exatamente. Ali está o Vitor Hugo, bem no meio. À direita, do lado da Marion Lunk, tem a Vânia Cuítico, que também está conosco há vários anos. Que também é floral, Também é floral. São obras decorativas. A da esquerda é da Vitória Ribas, que iniciou, acho que há uns dois anos, ela está expondo conosco em Atlântida. Que obra abstrata. Abstrata. E o que as pessoas gostam mais? Abstratos ou figurativos? Pois é, varia. Por isso que a gente tem que levar as duas opções. Essa da Marion Lunk, por exemplo, é um floral quase um abstrato, que não é uma flor definida. Essa agrada bastante. É um floral mais chique, bem... Floral mais chique é ótimo. Ela usa cores mais neutras. Então, fica... Essa é a loja lá de Atlântida. É numa esquina, não é? É uma esquina. e agora está com esse novo andar desde o ano passado. Está bem grande. Ah, ampliado. Duplicado. É. Esse ano foi reformado o andar de baixo. Foi feita uma nova escada de acesso para a parte de cima. Foi trocado todo o piso da loja. Está bem bonito. A parte de cima tem muito vidro, né? Embaixo tem mais paredes. É, em cima não consigo expor muita coisa. E aí incide sol, né? Na obra não é boa. É, em cima são mais os móveis. Só tem uma parede lá no fundo que... Eu sugiro que tu diga, olha, levem todos os móveis para cima e deixem aqui embaixo. Isso, deixa livre para nós. Deixa todo o espaço que a gente tem muita coisa para mostrar. Essa é uma obra da Dirce Fett também. Está com... Grande, não? Que altura tem? É bem grande. Essa tem uns dois por dois e pouco. Uau, é um painel enorme. Daqui a pouco eu quero mostrar o que tu tens aqui. Ali está o Marcelo Ibner, à direita. Ah, o Marcelo você vê aqui no estúdio. Ah, ele está com trabalho... Acho que ele está no primeiro mês do programa, se não me engano. Ele é o campeão de vendas lá na praia. É. De figurativa é o que mais vende. À esquerda, a Rosa Maria Feltrin, que é uma artista de Farroupilha. Também a gente vende bem a obra dela. São abstratos também com cores claras, neutros, que vão bem nas decorações de praia. Interessante, não é? Olha essa loja à noite, como fica bonita, não é? Você vê bem na esquina agora. Toda iluminada. É interessante, é... Está repetindo. Está repetindo. Ouvindo o Rui falar, como as coisas estão conectadas, a questão dos florais, das roupas, algumas estampas, mas, como tu falaste, entre o figurativo... Essa imagem é o Vitor Hugo pintando num evento do ano passado lá na praia, que a gente faz um evento por ano, agora, a gente será todos finais de semana. Agora a gente faz um evento grande na temporada. Esse ano vai ser agora no dia 19 de janeiro. E o Vitor Hugo estava pintando ao vivo no ano passado. Esse ano, essa tela foi que ele pintou lá. em duas horas, ele pintou a sua tela. Gente, em duas horas? Ali na foto anterior, deu para ver ele iniciando a tela e aqui a tela pronta. Impressionante isso. E esse ano, quem vai estar pintando ao vivo vai ser o Marcelo Ibner. Ah, o Marcelo vai fazer ao vivo. Muito bem. No dia 19 de janeiro, num coquetel que a gente faz lá junto com o Decor Mais. Ah, pois é. Tu vai estar junto com o grupo de lojas, né? Isso, isso. Quais são as lojas que participam do grupo hoje? Ah, não vou conseguir lembrar só muitas. Bom, então não vamos fazer. Não vou falar nenhuma, então, pronto. Posso testar minha memória, mas posso falhar com alguém. E alguém vai ficar chato. Mas são 15 lojas do segmento da decoração. Então, a gente procura não repetir lojas com os mesmos produtos. Então, tem loja de imóveis, tem loja de luminárias, tem tapetes, a gravura. Então, varia bastante, né? Tem... Ah, vocês participam desse grupo. Nós participamos desse grupo. Tem vários grupos de lojas que se reúnem para... Enfim, né? É, porque a gente consegue compartilhar ações, ações maiores, conjuntas, né? Sim, estando junto com isso. E faz um trabalho de apoio aos arquitetos, que todas as lojas têm excelência em atendimento aos arquitetos. E dá um atendimento super personalizado. a gente empresta para levar no local, para testar. Então, todas as lojas procuram dar esse atendimento especial, tanto para o cliente quanto para o arquiteto. Isso é bem importante, né? Tanto com obra de arte quanto com algum móvel que a pessoa tenha dúvida de testar na casa, ver como é que fica. É, bem importante. Porque tu falava da dimensão das casas de praia, que estão bastante grandes. Isso. Às vezes, tem poucas paredes, mas tem paredes grandes, né? É, é. E às vezes, a pessoa já tem... Elas têm... Muitas casas atualmente têm o pé direito duplo com aquela escadaria, então tem um paredão. E às vezes, tu não precisa ocupar a parede inteira, claro, né? Mas levar para a pessoa ter noção é bem importante. É, a pessoa já tem alguma coisa, tem que compor junto com outra coisa, né? Eu acho bem importante, inclusive, a iluminação pode alterar a cor também das obras. Também, também. A iluminação altera a cor de parede, altera tudo, né? Então, eu acho bem importante testar no local. Sempre a gente procura recomendar que o cliente teste. Só se o arquiteto já, né, tem certeza que vai ficar bom, é outra coisa, né? Às vezes, eles testam... A gente conhece bem o cliente. É, acontece isso. Testam no computador também. Claro, né? Mas igual a gente empresta, ele leva, o cliente decide no local, é bem mais seguro. É interessante desmistificar essa coisa da arte, né? As pessoas têm um pouco de medo de entrar em galeria ainda. Pois é, por isso que é... Não sei quando é isso, um dia vai acabar isso. E por isso que é interessante isso de estar junto com a loja, né? Junto com a loja acaba isso, né? É, porque os próprios clientes da loja, às vezes, nem estão indo lá para comprar obra de arte, mas se encantam e acabam levando junto, né? E até conhecendo coisas, né? Que não conheciam antes é importante a pessoa conhecer. Aí, olha uma vez, olha duas, olha no ano que vem, ah, lembro daquilo e tal. Eu acho que tem um tempo também de maturação da pessoa, ou às vezes não tem condições de comprar na hora, enfim. Mas é interessante ter acesso às coisas, né? É, como essa loja, a área, ela é especializada em móveis de jardim. Então, essa parte dos móveis de jardim é a última etapa também, né? Sim. Depois que tu decorou todo o interior, tu vai decorar o deck, a área externa, e é o momento de entrarem as obras de arte para a área interna também, né? É mesmo, olha. Então, as pessoas estão lá comprando, às vezes, para as cadeiras espreguiçadeiras para colocar na rua e olham até, ah, mas eu estou precisando. Não é? Precisava, nem sabia. Muito bem. Regina, fica aqui, por enquanto, muito obrigada. A gente vai ao intervalo comercial, dois minutinhos, já voltamos com você. Esta é uma obra da artista Jane Deboni, que faz parte da exposição lá na Avenida Paraguaçu, 4200, na loja Área Design Atlântida, com os outros artistas da Galeria Gravura. E, por meio dela, eu queria saudar todo mundo que está no litoral neste momento, que vai ver o Arquitetura e Design depois pelo Facebook, que a gente está nas plataformas digitais, não pode ver na hora, está na hora, vê depois, não tem problema. Vai lá no meu Facebook, eu vou postar também o link, todo mundo vai conseguir acessar o Arquitetura e Design. E, falando de praia, a gente falou de casas grandes, a Regina citava que as casas estão cada vez maiores, pois é. Então, vamos ver uma casa de praia projetada pela arquiteta Ana Maria Vieira Santos, em São Paulo, e é uma casa enorme de 800 metros quadrados e a gente vai mostrar agora para você fotos e eu vou contando como é que é o projeto dessa casa. Olha que linda, os proprietários, e ela não queria uma casa com carinha, assim, de casa de praia. Então, ela criou do zero essa construção com 800 metros quadrados, como eu já falei, e é em Iporanga, litoral de São Paulo. ela não fica, ela não tem vista para o mar, mas tem uma área verde incrível ao redor, a gente está vendo móveis, como a Regina falava de móveis de jardim, móveis de área externa lá ao fundo, são móveis do Hugo França, são esculturas mobiliárias, e olha só o pé direito duplo. Não tem muita parede, mas quando tem é enorme, né, Regina? É verdade. incrível. Ela tem muito vidro, tem até uma lareira essa casa, é incrível. Essa casa deve ser para mais de uma família, né, isso acontece na praia. É possível, é mais uma geração. Com os filhos, os netos, né? Exatamente. E ela é dividida, né, parece que a entrada é no meio e tem uma ala para cada lado, deve ser uma ala para cada família. Pode ser que seja uma ala, nós já estamos viajando no uso, e tem, inclusive, tem umas chases longues, e tem um local ali que as pessoas gostam de fazer massagem e aí podem se deitar numa área bem agradável, né? É interessante, tem muito branco, a Ana Maria Vera Santos é muito elegante, assim, os projetos dela são lindos. Então, assim, tem muito branco, madeira e o verde da natureza. Olha só o interior, a lareira que eu falei, enorme, tem muito mobiliário interno desenhado pelo escritório da Ana Maria Vera Santos e é incrível esse pé direito, parece que é mais do que duplo, de tão grande que é, né, Regina? Olha só, tem o mezanino lá em cima e como tu falava, tem uma área central e dividida com duas alas de um lado e o outro. A temática das almofadas é de coral, assim, né, cor do ano e lembra, remete à praia e é interessante que tem muita água verde, olha ali a área de alas para descansar, para meditar, linda, né, a vegetação, olha só a riqueza da vegetação, impressionante, acho que são bananeiras ornamentais que estão aparecendo aí e muita natureza, muita pedra, né, e dá um ar, dá um ar bem interessante e a sala, então, como a gente viu, fica no meio da casa e tem, e os quartos são de um lado dos rapazes e do outro lado das meninas, dos filhos. É muito interessante, esse espelho d'água é lindo porque ele faz uma, ele dá um colorido, né, olha só o tamanho da piscina e o espelho d'água, aquela parte rasinha, assim, que prossegue e 800 metros quadrados, imagina, Regina. Loucura, né? Mesmo que tenha pouca parede, tem parede pra colocar obra de arte, que é uma coisa incrível. Aqui nos nossos condomínios também, eu já coloquei obras numa casa que eram nove suítes, eles compraram uma tela pra cada suíte e mais algumas pra subida da escada, então, era assim, era o avô, os pais, os netinhos, então, tinha... Todas gerações, né? Junta, todo mundo numa casa só. E aí, como é que faz? Pensa qual é o perfil de cada um pra escolher? Pois é, foi mais o avô que escolheu tudo. Ele chegou a perguntar quando eu... A casa é minha, eu que vou escolher. porque ele me pediu pra levar mais opções pra testar no local. E aí, ele disse, ah, leva mais. E lá na casa, na hora que eu levei, estavam, duas filhas estavam lá, elas escolheram os delas. Sim, quem estava lá escolheu, perguntava. Os outros foi o avô mesmo que escolheu. Muito bom. Muito bom. Mas eu te perguntava antes se gostam mais de figurativos, abstratos. não dá pra dizer, assim, não se tem uma ideia clara. Tem perfis e perfis nas pessoas. Os figurativos que vão bem na praia são como essas que eu mostrei antes que são temáticas de praia. É, são lindas aquelas obras da De Boni. E do Marcelo Ibner também, que ele também está fazendo uma linha de praia muito bacana. O Marcelo fazia aquelas mulheres colhendo flor. Ele continua fazendo. Mas agora ele... Agora ele está com três linhas. E tem umas cidades também de prédios, não é? É, os urbanos. Os urbanos. Ele tem as floristas, os urbanos, e agora essas de praia, que são a linha mais recente. É, as floristas e os urbanos eu tenho certeza que a gente mostrou aqui. A de praia não tenho certeza que a gente já tenha mostrado. Essa última eu mostrei. Deixa eu mostrar mais uma vez essa. Aquelas eram da Jane que a gente mostrou, né? Essa aqui é dele. Essa é dele. Vê se tu consegue mostrar. Conseguimos mostrar o detalhe ali. Está bem pequenininho. Tu consegue virar o telefone de lado? Vamos ver se dá. Agora, sim, melhor. Olha só. A cor está um pouco alterada, está meio azulada. Está meio azulada demais, né? Mas, enfim. Mas é lindo. São cenas da praia. Essas de praia são muito bonitas que ele está fazendo. Acho que tem mais uma aqui. Ele tem essa característica de mostrar elementos, né? Sombrinhas, flores, vasos. Ele faz isso com facilidade, né? É. Olha só. Muito bacana. E a Jane tem uma... Tem imagens também de praia, mas são mais suaves. É, as da Jane são... As da Jane são mais delicadas, assim. A gente estava a mostrar o celular aqui, mas é que o celular salva, né, gente? Olha só. Aí já é dele. As delas são mais... Olha que bonito. Menos pessoas. Olha o cachorro. Bem coloridas. Eu gostei da que tem o cachorro. Ah, do cachorro. Ela colocou um guarda-sol de chita. Está passando... Opa! Apareceu lá no celular da Regina. O guarda-sol é um tecido de chita. Isso, é verdade. Bonito, né? E o cachorro. E o cachorro. Muito bem. Gostamos muito dessa temática canina. Não é? Mas falando em temática canina, não é muito comum, né? Artistas que façam imagens com cães. Tem alguns. Tem alguns que se dico até especificamente, mas não são muitos. Tem o Vitor Sanger, não sei se tu já viu. Vitor, é verdade. Ele faz aqueles galgos. Sim. É, ele... É muito bacana o trabalho dele. Ele já expôs conosco na praia também. Esse ano ele não está, né? Não. E ele expôs numa casa cor. Nós fizemos... Ele fez por encomenda um enorme, um galgo enorme para o arquiteto Carlos Lemos numa casa cor, acho que é uns quatro anos atrás, mais ou menos. Ficou muito bonito. E a partir daquele enorme, as pessoas encomendaram menores também, né? Viam aquele, mas não tinham espaço. Sim, sim. Aí ele fazia. Ele faz também por encomenda, de acordo com a foto do teu cachorro, ele pode fazer. Ah, isso é muito bom. É, é muito bacana. O Vitor está convidado para vir aqui para a gente mostrar a foto de cachorro. E quando tu é chamada, por exemplo, a levar a obra na casa das pessoas para elas verem e tal, não tem nenhum inconveniente, em vez de usar uma obra grande, usar duas pequenas e misturar temáticas. É, não, também. Isso a gente faz, porque às vezes é um paradão muito grande. Eu acho que as misturas são tão bem-vindas, né? É, fica bem. E composições, às vezes enriquece o espaço, né? É, às vezes coloca uma grande horizontal, uma vertical do lado, fica bonito, né? É, e acrescenta mais uma informação, né? É, é. Porque a arte tem essa questão, assim, de a gente querer olhar, querer se aproximar mais. Cada dia tu vê uma coisa na obra. Isso, é. É tão divertido. É, tem obras que tem muita informação, que tu vai... Precisa de um tempo, né? É, é. E com o tempo tu vai encontrando coisas que tu não tinha gesto antes. É bem legal isso. E tu falavas que, entre os figurativos, o Marcelo é o mais procurado. É, o Marcelo a gente vende muito bem, tanto as floristas, quanto essas de praia. E entre os abstratos, quem é que o público gosta? Os abstratos tem a Rosa Maria Feltrin, que eu mostrei antes, que é um abstrato mais suave, mais claro. E a Suzy Tchepari, a gente vendeu já bem na praia. Esse ano, ela não... Nós não levamos obras dela, mas são obras um pouco mais escuras. E outras também, porque, às vezes, dentro de uma composição, né? Ano passado, eu coloquei numa casa que me chamaram, uma grande da Ivone Rabelo, que eu mostrei ali, uma azul grande, e uma da Regéia Nicarã também, que é outro estilo de abstrato. E ficou bem bonito. E é interessante, né? Amanhã, até já falar aqui no programa a respeito de revestimentos, de parede com texturas, assim. E é interessante que os revestimentos estão entrando bastante, às vezes, até tomando lugar de obra de arte. Mas, eles podem se compor com a obra, né? Pode ter as duas coisas, dependendo do jeito de colocar. e aí, como eu digo, os arquitetos têm um super poder na mão, né? Exatamente. De definir o que vai em cada lugar. De valorizar a arte, né? Colocar, já deixar previsto um local com uma iluminação bacana para uma obra de arte. Sim, porque luz demais também, conforme a incidência, a luz pode prejudicar a obra, né? Sim, mas uma luz focal é importante, né? Para a gente conseguir ver... Uma LED, né? Não vai danificar e consegue ter um destaque bacana. Porque houve uma época em que havia as dicróicas, aquelas que esquentavam, lembra? Sim, sim. Que não era... Ainda há dicróicas, mas eu não sou muito adequada. Mas a gente poderia falar, né? De obra de arte o dia inteiro, uma beleza desse assunto. Muito obrigada, Regina Galbinski, pela tua presença hoje aqui no programa. Amanhã, eu espero vocês de novo, então, falar de texturas, de revestimentos, vocês vão adorar. Agora, eu deixo você com o LeFouco TV. Até amanhã. Beijo! Tchau!